É complicado a questão de que não tem como misturar essa distância ali dentro Então se tem uma profundidade, o motor de proteus é uma profundidade preferencialmente E na qual ele vai fazer o que ele quer, a luta do que está liberado dentro de... Então, está lá no cantinho da parede lá, tem um morto aqui Peguei dois Tem um lá na pontinha E aí Aí, mandou bem Amarrem-me, hein, rapidinho No braço, no punho, no punho Aí Aí, olha Tá atirando nos caras aqui? Não tem nada atrás de nós, velho Os caras não estão vindo de lá, velho Estão se matando sozinhos Tem alguém? Bora, volta Volta, não dá uma vez Estou aqui, hein E aí Morto Morto E aí 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 O braço Um objetivo está parado ali Oficial Oficial está ali Oficial está ali Morto Morto Agora peguei Fechou Dá pra lá pegar ele, tá morto Dá pra lá pegar ele, dá pra lá pegar ele Tá bom Pegou Pegou Beleza Beleza De lá De lá De lá Vamos Vai Vai. Tinha um nosso aí. É eles? É eles. Morto, peguei. Não, peguei ele lá. Eu vou correr pra lá. Pra onde? Pra lá. Pra direita eu vou pra ele. Isso. Pode ir, vai. Pode ir, vai. Tá aqui tudo fora, galera. Pode ir, vai. Vai pra cá, vai pra cá. Eles estão bem ali? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amarra, amarra aí. Consegue? Nesse quarto aqui. Tá aqui, ó. Não, tenho aí. Segura aí. Tá aqui. Na quarto do lado. Peça do lado aqui. Tem algum aqui? Cadê? 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 Não vai dar de pegar aqui. Não vai dar de pegar aqui. Tem nada. Ele tá dentro da casa. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Dois? Nos últimos partos tem dois. Tem. Ele tá no final da casa. no muro. Ah, foi mal, cara. Desculpa. Desculpa. Aqui. Aqui. Valeu. 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 Tem um bem aqui na minha casa. Tem um bem aqui. Tem um bem aqui. Aqui tem um, ó. Ah, morto. Obrigado.